Os números são importantes. Se não medimos o que fazemos, não podemos melhorar. Por isso, no Mercado Livre, sabemos quantos produtos são vendidos por segundo em nossa plataforma e quantas vans, caminhões e aviões necessitamos para transportá-los. Sabemos quantas pequenas e médias empresas, empreendedores, artesãos e jovens crescem conosco e quantas cidades e comunidades conectamos. Sabemos que nosso ecossistema tem um enorme potencial de inclusão e desenvolvimento e também sabemos do desafio de continuar crescendo, minimizando nosso impacto ambiental. Por isso, atuamos. Aumentamos nossa frota elétrica, entregamos mais de 4,6 milhões de pacotes com modais sustentáveis, investimos na restauração de mais de 10 milhões de árvores nativas, facilitamos o acesso ao mercado de mais de 500 mil pequenas e médias empresas, vendemos mais de 11 milhões de produtos com impactos positivos, concedemos 5,2 milhões de créditos a pequenos empreendedores, promovemos a educação financeira de mais de 7 mil jovens e empreendedoras e aproximamos 1.400 meninas do mundo da tecnologia. Mas nem tudo se pode medir. Não podemos saber exatamente o quão feliz Javier se sentiu ao vender seu mel pela internet ou a Dulce ao vender seus doces para outra cidade pela primeira vez. Muito menos podemos medir quantas perspectivas se abriram para a Ana ao criar seu primeiro projeto de tecnologia com impacto social. Nem quanto orgulho sentiu quando fez sua primeira venda com cartão de crédito. Nem como se sentir assim por estar contribuindo com a restauração da Mata Atlântica na região em que mora. Sim, os números são importantes. Mas são justamente todas essas coisas que não podemos medir que nos movem a seguir melhorando. Para saber tudo o que avançamos e tudo o que temos pela frente, conheça nosso reporte anual de impacto. www.sustentabilidademercadolivre.com www.sustentabilidademercadolivre.com Legenda Adriana Zanotto